E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar e o game que retorna ao canal depois dos vídeos da sua beta. E uma hora agora pra ser analisado por completo, jovens, hoje lhes trago Elden Ring. Então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo no momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lé pra engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Elden Ring, que significa anel antigo, na tradução do jogo ficou anel prístino, se trata de um RPG de fantasia em mundo aberto com visão em terceira pessoa, desenvolvido pela From Software e publicado pela Bandai, lançado em fevereiro deste ano, 2022. Elden Ring é um nome que nos últimos anos tem feito bastante alarde no mundo dos RPGs e jogos, se tratando da mais nova obra do lendário diretor e criador da franquia Souls, Hidetaka Miyazaki. Eu já contei a sua história nos vídeos da saga Souls-like, no caso na parte 1, quando eu falo sobre Demon's Souls. Elden foi anunciado em junho de 2019 com um breve trailer e trouxe a atenção de todos, não só por se tratar de um jogo da From e do Miyazaki, mas sim pela colaboração de um autor consagrado como lenda em nosso tempo, George Martin, conhecido mundialmente pela sua saga de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, que se tornou um marco na televisão com sua adaptação em série que dominou aí por muitos anos, no caso Game of Thrones. Martin é conhecido por sua grande admiração e inspiração no pai da fantasia e literatura fantástica, Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis e criador do universo de Arda, como é chamado seu mundo. Tolkien, obviamente, sempre foi uma inspiração para Miyazaki. Porém, além de As Crônicas de Gelo e Fogo, Miyazaki já era fã de Martin muitos anos antes de ser desenvolvedor, e quando existiam apenas livros. Sendo que seu trabalho preferido de Martin é o romance de 82, Sonho Febril, cujo conteúdo era sobre vampiros abordando uma história que se passa em 1857, no sul dos Estados Unidos, onde o capitão de uma embarcação a vapor, que era comum pelos rios Mississippi na época, estava em uma crise financeira e acaba firmando uma parceria com um misterioso homem rico e elegante, e que todos suspeitam ser um vampiro, um romance movido a muito suspense e terror com elementos fantásticos. Livro que foi um sucesso e era o 19º livro de Martin. Martin não tem um ritmo forte na escrita de seus livros. Na década passada, esteve muito ocupado com vários projetos, e ainda sendo consultor da série Game of Thrones, Seu último livro foi lançado em 2011, e ele de vez em quando dá algumas novidades sobre o sexto e penúltimo livro que está por vir. Sim, a série acabou, mas os livros não. Ele também nunca foi exatamente um gamer, mas gostava de RPGs de mesa e alguns jogos de computador e consoles de antigamente, mais precisamente de estratégia. Um de seus preferidos era Railroad T-Con, mas devido ao sucesso que Dark Souls vem construindo ao longo dos anos, e devido a sua natureza de fantasia, Martin estava familiarizado com o trabalho de Miyazaki. E como essa parceria aconteceu? De forma natural. Miyazaki queria ter uma experiência diferente dessa vez, com uma de suas inspirações, muito conhecido pelo seu grande amor por Berserk e Miura. Falei sobre isso também na saga Souls, e já fiz especial Berserk. Os jogos Souls são grandes homenagens a Berserk, mas como todos sabemos, Miura era conhecido por não ser conhecido, por assim dizer. Quase sendo um fantasma e com raras aparições, ou entrevistas. E em seus últimos anos, estava cuidando de muitos problemas de saúde. Miyazaki sonhava um dia fazerem algo juntos, mas algo que infelizmente nunca aconteceu, ou irá acontecer. Mas uma coisa eu posso adiantar aqui, Elden Ring é de longe uma grande homenagem e carta de amor à Miura e sua obra. Continuando. Falar com Martin parecia uma ideia absurda e ao mesmo tempo genial, que foi quando Miyazaki e sua equipe decidiram entrar em contato. E surpreendentemente, Martin conhecia Dark Souls e a desenvolvedora, o que deixou Miyazaki extremamente feliz. Junto a Miyazaki, estavam figuras importantes no desenvolvimento e produção de seus jogos, como Yasuhiro Kitau, praticamente um dos escudeiros de Miyazaki, sendo responsável pelo marketing e produção, e o Itanimura, o diretor de Dark Souls 2, que divide opiniões até hoje. E por último, um dos principais produtores dos jogos de Miyazaki, que está na From há 20 anos e atuou como diretor em diversos jogos antigos da empresa e hoje atua como principal produtor, Yuzo Kojima. Os primeiros encontros aconteceram em hotéis em que Martin estava hospedado para promover algum livro ou trabalho e eventualmente, eles iam até a sua casa em Santa Fé, no Novo México, onde conversavam e discutiam ideias e logo ficou clara a interação entre eles e o gosto pelos mundos fantasiosos de livros, games e filmes. Segundo o próprio Martin, a ideia de trabalhar com eles era impossível de recusar, devido ao conhecimento que ele tinha de como a From tratava seus jogos de uma perspectiva artística e com muita atenção na construção de mundos. A ideia era de que Martin escreveria a mitologia e base para esse mundo novo. Miyazaki começou a pincelar algumas ideias e temas que ele tinha na cabeça, passava esses conceitos para Martin sobre seus jogos e os temas que eles gostam de explorar, e Martin chegava depois cheio de ideias e eles iam escolhendo o que melhor integrava a execução do projeto. Martin também foi até a From, lá em Tóquio, para ver tudo sendo desenvolvido e acompanhar de perto. Martin então criou a mitologia e passado do mundo de Elden, bem como seus personagens e detalhes de acontecimentos, e a From criou o mundo em si em volta desses fatos e a história recorrente desse passado. O jogo teve seu desenvolvimento iniciado em 2017, um ano após o lançamento de Dark Souls 3, sendo que Elden Ring, Sekiro e Deracine, um jogo VR, foram produzidos simultaneamente. Elden seria uma espécie de evolução natural de tudo o que Miyazaki e seu time aprenderam em todos esses anos, usando mais Dark Souls como base e misturando Bloodborne e Sekiro dentro, e trazendo consigo suas inspirações diversas, Berserk, O Senhor dos Anéis, os livros de fantasia de Ian Evenstone e Steve Jackson, O Eterno Campeão de Michael Murcock, jogos antigos da From como Eternal Ring, fora os jogos que mudaram a vida de Miyazaki, a trilogia de Fumito Ueda, Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, tem vídeo de todos aqui no canal, inclusive a história de Fumito e toda a saga Zelda que ele ama. Miyazaki nunca escondeu amar esses jogos e dizer que foi influenciado por eles, então eu não sei por que os fãs entre aspas das franquias ficam brigando na internet, é falta do que fazer mesmo. E vamos lá, começando pelo ENREDO, puxem na memória o vídeo da primeira hora, relembrando que, eu já falei várias outras vezes, os jogos de Miyazaki são cheios de pontos interpretativos somados a coisas que o jogo realmente te mostra, Elden Ring tenta ser o mais transparente em sua história e te falar um pouco a mais, enfim, tudo se inicia com uma cinemática que é apresentada com pinturas sobre alguns personagens e contando um pouquinho sobre eles. A história e conceito do jogo gira em torno do anel prístino, um elemento metafísico. Ele foi despedaçado por algo ou alguém no lar onde tudo acontece, as terras intermédias, um lugar que uma vez foi um reino lindo e grandioso, agora visto em ruínas. A rainha eterna, conhecida como Marica, desapareceu e ocorreu algo chamado A Noite das Facas Negras, onde Godwin, o dourado, foi o primeiro a perecer. Essa noite é um evento onde uma grande quantidade de assassinos, que seriam uma espécie de culto ou seguidores de alguém, se aproveitaram da situação para caçar os semideuses. De acordo com a história, todos os assassinos, na verdade, eram mulheres seguidoras de Marica, que havia desaparecido, como dito. Supostamente, Godwin morreu nessa noite e junto dele, Rani, uma semideusa feiticeira. E rapidamente, a prole de Marica reivindicou os fragmentos do anel prístino e a mancha enlouquecida de sua força recém-descoberta desencadeou a ruptura e assim ocorreu uma guerra da qual nenhum Lorde saiu vitorioso. E a seguir, esse narrador diz que agora deverão se levantar os maculados, que o chamado da graça há muito foi perdido, agora fala com todos. E nos mostra alguns dos NPCs principais, o capitão das terras baldias, o máscara de ouro, a companheira do leito de morte, o comedor de estrume e o sabe-tudo e mais um a quem a graça abençoaria novamente, no caso, o nosso personagem, nos dizendo para cruzar a névoa até as terras intermédias e tornar-se o Lorde Prístino. E assim, o nosso jogo se inicia, sem mais nem menos, como é padrão também, com o despertar do nosso personagem em uma espécie de salão em um lugar misterioso e ao sairmos, outro momento clássico acontece, um bós dar de cara com o nosso personagem, se você conseguir matar, vai ganhar dois itens muito bons de recompensa, mas ele está ali para você morrer. E mesmo se matá-lo e pegar os itens, você vai ser morto por uma parte do cenário, pois é uma área com esse intuito. Então, mais uma pequena cena se inicia, onde vemos o corpo do nosso personagem em um lugar completamente diferente, enquanto um cavalo se aproxima com uma mulher, o cavalo se chama Torrent, e será nosso companheiro durante o jogo. A mulher diz para ele não se preocupar, pois o destino está ao lado do nosso maculado, afinal, eles o encontraram ali. E diz olhando para o nosso personagem, que um dos seus partirá em busca do anel prístino, mesmo que isso viole a ordem áurea. A tela escurece, nosso personagem desperta, onde deverá abrir seu caminho até Lynn Grave, a primeira área do jogo e onde adentramos o mundo aberto. Mas afinal, quem é essa mulher e os maculados? Bom, a mulher se chama Melina, ela aparecerá novamente depois de um gameplay rápido e irá nos oferecer um acordo, ela nos conta um pouco sobre as donzelas dos dedos. Ela seria uma donzela, as donzelas serviram os dois dedos, oferecendo guia e auxílio para os tais maculados. E diz que nós somos um maculado sem donzela, mas que ela pode fazer esse papel ao nosso lado, transformando nossas runas em força para nos ajudar na busca pelo anel. E também diz que nós apenas precisamos levá-la até o pé da térvore, a gigantesca árvore dourada que vemos nas terras intermédias. Assim, ela nos dá o anel espectral do torrent, dizendo que ele nos escolheu e é aí que o jogo realmente começa nessa busca pelo anel. Beleza, agora vamos a alguns detalhes para facilitar o entendimento de vocês, pelo menos para dar um norte no enredo. Os maculados são pessoas que perderam a graça na térvore e foram banidos das terras intermédias, mas que seguido da ruptura do anel são chamados de volta. Um dos maculados que é referenciado é o próprio Godfrey, marido de Marica e o primeiro Lorde Pristino. Godfrey e Marica tiveram vários filhos como Goldwyn, conhecido como O Dourado. Marica ficou ao lado de Godfrey por várias grandes batalhas, mas por uma razão desconhecida, o exilou e ele se tornou o primeiro maculado. Os maculados, assim como os hollows, são imortais, ligados a um propósito, lutar incansavelmente para tentar arrumar essa espécie de apocalipse que os semideuses causaram guerreando. A graça, que seria a nossa entre aspas fogueira do Dark Souls, onde descansamos e tal, é ligada a Tervor, que ilumina os habitantes das terras intermédias com sua áurea dourada, e o poder da Tervor está diretamente ligado ao anel. A árvore em Elden Ring seria mais ou menos como a figura do fogo em Dark Souls, que é um elemento importante no universo de Dark, ou sangue em Bloodborne. Então como nada dava certo, ninguém conseguia se tornar o Lorde em meio à guerra, os maculados voltaram para cumprir sua profecia amaldiçoada. A ordem áurea que é referida também seria como se fossem as leis do universo, o que mantém o mundo. Segundo o próprio Miyazaki, essa ordem seria mais ou menos os anéis dourados que vemos na logo do jogo. São algo que o anel Prishnu possa ter representado, e outros semideuses usaram dessa ordem para seus próprios interesses a manipulando. E o que seriam então esses dois dedos que vemos no decorrer do jogo e citado entre as cenas? Bom, isso não é realmente claro, mas existem suposições consistentes a respeito disso. Além da ordem áurea, existe a chamada vontade maior, que estaria além da Térvore e conectada à ordem áurea, não sendo exatamente algo físico. A vontade maior, supostamente, é quem envia os maculados de volta às terras intermédias nessa missão de reparar o anel e se tornar o Lorde. Os dedos, que são vários por sinal, com os semideuses e muitos personagens possuindo seus próprios dois dedos, seriam como se fossem apóstolos da vontade maior, mas não necessariamente de um bem maior, já que o caminho de tudo que vai acontecer, quem decide, é você, através de eventos da história. Então, eles seriam uma força neutra e as donzelas, como Melina, seriam uma espécie de ponte entre os dois dedos e os maculados. Naquela intro narrada, o que sabemos é que as coisas viraram de ponta cabeça quando um grupo específico ou alguém descobriu uma maneira de quebrar a imortalidade desses semideuses e imortais, que é quando Godwin e Hany são caçados e mortos na noite das facas negras e o anel se rompe, o que resultou em uma guerra sem fim. Com isso, temos alguns outros personagens importantes que nos foram apresentados. Após Godfrey, Marika se casou com Hadagon e tiveram dois filhos conhecidos, Malenia e Miquela. Malenia é a guerreira que vemos desde o primeiro trailer, enfrentando o semideus General Radan. Miquela, que seria seu irmão gêmeo, tem seu paradeiro desconhecido e Radan é meio irmão de Malenia, filho da rainha Renala, primeira esposa de Hadagon. Nos trailers e na história, vimos que Malenia e Radan se enfrentaram assim como todos os outros semideuses após a ruptura do anel, mas ambos ficaram em um impasse, com Malenia usando o poder que ela desenvolveu, chamado Podridão Escarlate, para condenar Radan a consumir cadáveres incansavelmente. Essa batalha ocorreu nos campos de Kaelid e deixou toda a região podre e avermelhada, não chegando ao resto das terras intermédias graças a um selo mágico. Todos os semideuses possuem grandes runas que são concebidas a eles quando nascem. Malenia, porém, não tinha uma, que foi quando ela criou a Podridão Escarlate como sua arma, mas a podridão leva à loucura, destruindo o corpo e mente de suas vítimas, e isso inclui a própria Malenia. Fazendo com que Radan, que um dia foi um grande general, comandando os maiores exércitos e que era supostamente uma pessoa boa, ficar nesse ciclo miserável, esperando alguém colocar um fim, que no caso seria o nosso maculado. Então, isso acaba gerando toda uma interpretação de que Malenia seria uma vilã, que é um ponto válido, Radan não era maligno e não queria nada disso acontecendo, se viu tendo que conter sua força, enquanto Malenia usou toda a sua força para praticamente acabar com um quarto do continente para ferrar com ele e nem fez isso de verdade. Mas, por outro lado, Malenia também é uma vítima de ações ruins daqueles que a cercam e o que fizeram com ela durante todo esse tempo, embora essas suas ações sejam injustificáveis em relação a Radan e os campos de Kailid. E quanto aos outros maculados que são vistos na abertura, quem seriam eles? É difícil dizer, eles são nossas figuras amigas durante o jogo, porém não só esses maculados como diversos personagens queremos conhecer, a própria Melina, os semideuses e tudo mais. Todos têm visões diferentes acerca dos acontecimentos das Terras Intermédias e motivos e razões diferentes em suas buscas e quests. O mesmo vale para os maculados apresentados. Sir Gideon, que aparece na abertura, é um grande estudioso que deseja se tornar o Lorde do Conhecimento Absoluto para se tornar o Lorde Pristino. Fia tem suas próprias ambições e mistérios relacionados à morte. O comedor de strume e o Máscara Dourada são seres intrigantes e com um mistério gigantesco por trás. Enfim, o papel do nosso maculado é derrotar os semideuses e reunir suas grandes runas para que assim possa trilhar o caminho do Lorde Pristino ou não. Enquanto em Bloodborne e Sekiro, o caçador e o Sekiro fazem parte de uma cadeia de eventos em que ambos fazem parte em uma série de acontecimentos entre personagens que vão progredindo em uma história única, Elden Ring também se assemelha mais em Dark Souls nesse ponto, com a história sendo dirigida pelo protagonista em si, que estaria nessa quest em busca do anel, algo mais pessoal e lidando com todos esses personagens e seu caminho, mas com a história mais focada nele. Assim como Dark Souls, o Undead escolhido, o Portador da Maldição e o Inaceso estão em uma quest de fim de mundo, envolvendo acender a chama ou lidar com a ruína de um reino. e suas ações vão moldar a base dessa história. Uma das diferenças em Elden, que não foi bem recebida pelos fãs, é que ao invés de usar CGI's e cutscenes para explicar ao jogador sobre a história, algo que por sinal foi mais feito em Sekiro, Elden e Dark buscam por fragmentos e imaginação, contar ao jogador mais sobre sua história, contendo aquele mistério para você imaginar o que está rolando, elemento que Fumito usa em seus jogos. Eu tentei resumir aqui o máximo que eu pude e explicar tudo que o jogo de fato nos apresenta, assim como o próprio Miyazaki. Essas mesmas coisas que eu falei podem ter uma ou outra interpretação um pouquinho diferente. Ah, zangada, eu enxergo tal coisa diferente e tal, tudo bem. O lance é que nada do que eu disse aqui foge muito da essência na história. Mas quanto à parte da imaginação e mistérios, Elden apresenta muitos elementos e pontos em sua história que realmente vão te fazer procurar pistas, detalhes ou imaginar algo sobre aquilo. Com uma campanha que vai aí de 30 horas em média, claro, se você seguir uma rota totalmente linear, somado ao fato de você ser aí o CR7 do Soulslike, ou se você for carregado por um amigo jogando co-op que é mais upado, ou se você usar aí uma entre as várias trapaças da internet que estão disponíveis aí em trocentos vídeos. Eu diria que o tempo real, fazendo algumas sides pelo menos, seria de umas 60, 70 horas. Agora, se você busca os 100%, algo que vai dar bastante trabalho, diria que o jogo passa das 100 horas tranquilamente. Um outro detalhe importante é que muito da lore dos jogos do Miyazaki são descritos em certos itens encontrados. Aí vem a cagada. O jogo traz apenas legendas em português. E sabe-se lá porquê? A localização do jogo ficou das mais preguiçosas possíveis. Eu acredito que eles acharam que ninguém ia notar, mas eu lamento, todo mundo notou. E isso compromete bastante o entendimento de várias coisas, principalmente de certas missões secundárias. O jogo traz áudio em inglês com uma dublagem de qualidade, mesmo que não tenhamos cinemáticas longas e com interpretações e tals. Ainda assim, temos um bom trabalho das vozes, alguns dubladores já deram as caras em outros games com outros NPCs e retornaram aqui. E quanto à história em si, eu tenho duas opiniões. Uma, eu vou falar agora, e a outra mais para o meio do vídeo. Agora, eu vou comentar apenas sobre a principal. É visível o dedo do Martin na história, parece piada, né? De tanto que a campanha fala de dedo, mas enfim, é visível a participação do Martin na elaboração da trama e de alguns NPCs. Elden tem uma narrativa melhor contada do que a trilogia Dark, Demon's Souls e Bloodborne. Como eu falei, além de termos mais NPCs, temos mais pontos de vista de um mesmo acontecimento que nos permite tomar partido e encontrar o que seria a nossa verdade, o nosso correto. Fora que por ter mais NPCs, tem muito mais coisa rolando. E vários desses NPCs estão conectados de alguma forma, e é legal você ir destravando novos diálogos até do nada uma nova quest aparecer. Mas, eu reconheço que o jogo não faz questão nenhuma de te ajudar para fazer uma quest de um NPC. Eles sempre são enigmáticos e te dão o mínimo de informação possível, e você se vê em um mapa monstruoso para se virar para encontrar. Sempre se atentando às vozes te chamando, gritando ou comentando alguma coisa. Alguns NPCs até te dão umas dicas de mais ou menos onde você pode me achar, mas nunca precisamente. É zoado também você não encontrar alguém porque você não deu sorte, ou não passou por tal lugar ainda, e de certa forma a história avançar e você perder a oportunidade. Por isso, é essencial vocês terceirizarem a campanha e focar no mundo à sua volta e nas coisas a se fazer, porque assim você não corre esse risco. E por fim, jamais mate um NPC. Você encurta a história e perde todas as quests que o NPC iria te oferecer, o que não faz sentido nenhum. Quem está acostumado com jogos com GPS de objetivo, esquece, não é assim que funciona aqui. Então sempre que encontrar um NPC novo, periodicamente fique retornando até ele para checar como ele está. Quem já está acostumado com a saga Souls, segue o Byron e vai achar a história bem interessante. Talvez não melhor que Dark Souls 1 ou Bloodborne, mas vai gostar. Agora, se você é marinheiro de primeira viagem, pode boiar completamente e só jogar pelo gameplay, sem entender nada do que está acontecendo. E como o jogo funciona? Elden é a culminação de todos os jogos da From e de Miyazaki até o momento, uma mistura entre seus RPGs antigos, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, utilizando mais Dark Souls como base. A primeira coisa que fazemos é escolhermos a nossa classe, assim como Dark e Demons, enquanto Sekiro é um protagonista pronto e em Bloodborne não existe necessariamente classe, sim um passado para começarmos com alguns pontos distribuídos no caçador. Em Elden, se trata realmente de uma classe inicial com seus próprios itens e armadura. Uma coisa que acontece em Dark Souls é que sua classe inicial vai definir apenas um tempo da sua gameplay, já que você pode simplesmente iniciar como um mago tendo cajado e feitiços e logo mais trocar para piromancia ou espadas. só que claro, se você ir mudando logo no início, aí vai de boa. Se demorar demais, seu personagem vai ficar todo errado. Elden traz de volta os elementos presentes nas classes em Dark Souls, sendo eles Vitalidade, que seria sua barra de vida, Mente, que seria a mana, uma barrinha azul abaixo da vida que estava presente em Demon's Souls e Dark Souls 3. Já em Dark 1 e 2, as magias tem um número para serem usadas e a barra vai gastando quando utilizamos magias especiais. Tenacidade, que seria o seu vigor, a barra de estamina que te mostra quantos ataques você pode dar ou gastar ou correr e também é o que influencia o peso do equipamento que você pode suportar. Força e Destreza, atributos focados no dano do personagem dependendo do seu equipamento que pode escalar mais um ou outro. Enquanto Força é para espadões e machadões clássicos, Destreza está focada em ataques rápidos de armas mais ágeis e disparos de magia e minimiza dano de queda também. Inteligência e Fé A Inteligência seria o nível necessário para magias e feitiçarias do tipo ataques à distância, ataques físicos de perto com invocações de armas e Fé é um atributo bem interessante. Seriam encantamentos, ou seja, encantar suas armas com dano sagrado de fogo ou raios, dar buffs de HP e vigor, curar e tudo mais, com armas que escalam necessariamente com a Fé para serem usadas. E por último, Arcano, esse que estava presente em Bloodborne. Arcano seria para a descoberta de itens dropados de inimigos derrotados, aumentando suas chances e também aumentar sua defesa sagrada contra certos tipos de atributos, fora magias e encantos, além de ser necessária para algumas armas com elementos, mas não muitas. Quanto às classes, nós temos o vagabundo, que seria um clássico daquele com espadão e escudo, meio tanque e com bons status iniciais, guerreiro, com duas espadas semi-tarras, com mais foco em movimentação e destreza, o herói, um guerreiro com machado e escudo com bom vigor e HP, o bandido, um pouco mais focado em destreza, com bastante arcano, começa com uma arma com ataque crítico alto, perfeito para furtividade, astrólogo, seria um mago, ele começa com um cajado com algumas magias prontas e traz também uma espada e escudo para um plano B, o profeta, com foco em fé e força, começa com uma lança e um talismã para os seus feitiços, o samurai, bem balanceado com foco em destreza e força, começa com a clássica Ushigatana de Dark Souls, um escudo e um arco e flecha, o prisioneiro, mescla entre destreza e inteligência, focado em magia e dano rápido, começando com um cajado e espada, confessor, focado em armas de dano alto e fé para encantamentos, e por último, outro clássico do Souls, o miserável, um peladão com uma clava grande sendo praticamente um homem ou uma mulher das cavernas, com 10 em todos os atributos. Há classes para todos os gostos, apesar dela definir os seus status iniciais bem como equipamento, em Dark Souls, dependendo do que você queria ser, não demoraria muito tempo e progressão para você conseguir mais e melhores itens focado em fé, inteligência, piromancia e tals. Já em Elden, pode demorar um pouquinho mais até que você consiga outros itens para ir trocando seu equipamento devido à natureza do jogo. No entanto, é o jogo que mais possui mágicas, encantamentos e equipamentos, mas tudo depende da build que você vai querer fazer. Sua classe e itens são só uma base para isso e você pode evoluir como quiser depois. Feito isso, nós vamos para a customização que foi uma das maiores evoluções do jogo. Você ainda pode fazer as aberrações por zoeira, mas tem absolutamente de tudo nessa criação, podendo mexer na estrutura e profundidade óssea, diversos tipos de cabelo, barba, maquiagem, tatuagem, infinitas cores e detalhes entre esses elementos, cor de pele, expressão, musculatura. Então, para você que gosta de manter seu personagem sem capacete com seu visual, é um prato cheio. Além disso, com a nossa classe inicial, podemos selecionar um presente, que seria um item específico para começar o jogo e nos auxiliar. Então, começamos o jogo, morremos para o boss, vemos a cinemática e aí vamos para a nossa primeira dungeon, que é opcional, em uma caverna, servindo como tutorial de movimentos. Na tela, temos as três barras, HP, mano e vigor. No canto inferior esquerdo, temos o pequeno menu de Dark Souls, com os direcionais do controle, para cima ficando as magias e encantamentos, esquerdo escudo, direito arma e para baixo os itens rápidos ou importantes. No jogo, nós podemos atacar fraco e forte, segurar o ataque forte para dar um carregado, defender com escudo ou usar suas magias e a maior adição de todas é o botão de pulo. Em Dark e Blood, o pulo é simplesmente correr e apertar o botão de correr novamente, para dar um pequeno salto para frente. Em Sekiro, já podíamos pular devido à natureza e verticalidade do jogo. Em Elden, isso foi implementado como parte da exploração e também do combate, já que você pode pular para evitar alguns ataques e pular atacando. Aqui tem um detalhe importante dos comandos. Elden trouxe um dos melhores sistemas de Dark Souls 2 que deixava o jogo bastante divertido, o Power Stance, que seria o uso de armas duplas. Se você se sentir confiante ou tem uma base no gênero, pode simplesmente deixar seu escudo de lado e equipar uma arma igual a sua, ou do mesmo tipo, pelo menos. E assim, usar o botão que seria para defender com o escudo para ter uma gama de novos ataques combinados com as armas duplas. Deixando as coisas bem interessantes. De Dark, temos de volta o sistema de mensagens deixadas por outros jogadores, fantasmas de pessoas que passaram pela mesma área e do mesmo jeito, dando dicas boas de local, avisando sobre armadilhas de segredos e mensagens de player trolando. Essas mensagens podem ser avaliadas em boas e ruins. Temos as poças de sangue mostrando como um player morreu naquela área, mas você não precisa necessariamente sacrificar um slot para duas armas. Tem espaço para você deixar um escudo e trocar conforme a luta for acontecendo, ou mesmo o cajado, o crossbow, enfim. Basta deixar ajeitado no seu equipamento. O jogo segue sua enorme influência pelos games do Fumito e Zelda na base da exploração e combate, unindo os dois mundos. E ambas as coisas se aplicam muito bem aqui. Pela primeira vez no jogo da Throne sendo em mundo aberto, oferecendo liberdade na exploração para prosseguir como bem entender, mas não tem mistério, você chega em uma área, morre para uma criatura do mapa, com um ou dois hits, melhor dar meia volta e ir para outra. Se fortalece e depois volta. Nossas fogueiras do Dark aqui são chamadas de graças, elas são acesas em diversos locais e podemos dar viagens rápidas por elas. Descansando na graça, você recupera seus itens, reseta o mundo, ou seja, os inimigos renascem, com exceção de chefes e inimigos únicos. Matando inimigos, ganhamos XP, aqui chamado de runas, e nas graças podemos upar. Na verdade, na graça podemos fazer uma série de coisas. Alguns exemplos é ordenar itens no baú, inclusive, se seu inventário estiver cheio de um tipo de item, ele é enviado para o baú. Mexer em cinzas da guerra, mexer nos frascos e alterar o visual de algumas roupas, atribuir as magias e encantamentos nos seus slots. Vou comentando mais sobre cada ponto no decorrer do vídeo. Melina nos dá o emule, quer dizer, o torrent, poucos vão entender a piada sem graça, logo de cara. Ele funciona como um corcel espectral, onde pode ser chamado por um item. Aqui, já temos uma outra abordagem de gameplay, enquanto estamos no torrent, podemos atacar pelos dois lados com ataque fraco e forte, dá pulo duplo para auxiliar em escaladas e espalhado pelo mapa, temos os dutos de ar, que são espirais de vento verticais em locais selecionados que ao nos aproximarmos e apertarmos o botão de salto, torrent vai dar um super salto, mas do tipo dane-se Isaac Newton e sua gravidade de merda, não me limito às suas leis. Isso é usado para a elevação de terreno que o mapa tem ou para descobrir segredos. Detalhe, você pode usar esses dutos para descer também, porque apesar da tolerância natural de queda do jogo ser alta, com torrent ela duplica, mas ainda assim você pode morrer. Aqui tem um detalhe que pode irritar, torrent por ser um corcel espectral, ele surge e desaparece quando quisermos, mas ele tem sua própria barra de HP, podendo entre aspas morrer. Para ressuscitá-lo você gasta um frasco de HP e como eu falei, ele tem um pulo duplo, dando uma espécie de impulso mágico no ar. Pela lógica, você deveria pular da onde quiser e antes de bater no chão, era só apertar o pulo de novo que iria reduzir a velocidade, mas não, nada a ver. Pulou de local muito alto, você já morreu. E isso irrita. Existem boss fights que usar o torrent seria a melhor opção, lembrando que se você estiver jogando em co-op, ele não pode ser sumonado, então você vai ter que explorar tudo a pé. Assim como em Dark, nossos itens de cura são os frascos de lágrimas carmezins, que podem ser aumentados com o tempo e upados também. Você começa aí com um ou dois frascos e precisa coletar sementes douradas em pequenas árvores douradas espalhadas pelo mapa para aumentar esse número. E em certos locais do mapa, conhecidos como Igreja de Marica, você encontra a Lágrima Sagrada, que seria para upar ele, curando mais, com níveis mais dois, mais três e por aí vai. Além dos frascos de lágrimas, temos o frasco de lágrimas cerúlias, que seria o de mana, assim como em Dark 3. Você precisa atribuir quantos frascos vai carregar de cada um. Se você pode carregar apenas dez frascos de vida, por exemplo, não pode ter dez de mana. Então você tem que distribuir de acordo com a sua necessidade. No meu caso, eu deixo zero de mana, porque como vocês sabem, eu não uso Mago nunca em nenhum jogo. Temos também o frasco de Elixir, que seria um item especial de uso único. Cada vez que você reseta o mundo, ele funciona como os frascos. Você usa uma vez, quando você descansa, ele reabastece. O Elixir é montado por você na graça, usando itens únicos que você encontra explorando. A combinação desses itens cria uma mistura diferenciada que vai te dar um buff no seu vigor, na mágica, nos ataques e tals. Enquanto em Dark, você tinha os anéis que serviam como itens para dar vantagens ao seu personagem. Anéis são um conceito único aqui em Elden, e por isso tiveram de ser trocados por talismãs. E funcionam exatamente como os anéis. Há diversos no jogo, e com diversos efeitos, sendo separados categoricamente. Existem talismãs específicos para o combate corpo a corpo, como aumentar ataques carregados, ataques de pulo, alcance e dano de arcos, bem como talismãs protetores elementais, talismãs para você poder equipar mais peso. Ao matarmos os chefes principais, vamos liberando mais slots. Andando por aí, também vamos encontrar diversas plantas e itens para utilizar na produção de itens, que é o sistema de crafting, usando esses ingredientes e criando itens para te auxiliar em diversas situações, consumíveis, buffs, flechas e tudo mais. Existem as chamadas receitas, e quanto mais dessas você tiver, mais será o seu leque de crafting. Quando andamos pelo mapa, haverá uma vasta quantidade de inimigos, e ao mesmo tempo vai ter uma vida selvagem, com animais suaves na nave. É sério, nem todo mundo quer te ver morto. Pois é, eu também fiquei surpreso. Temos pinguins, tartarugas, carneiros, pássaros. Tem animais que são do próprio mundo, não existe, né? Tipo um que parece um esquilo, mas só é esquilo se comer nozes com creatina, não tem nem como. Tem borboleta também e outros mais. Os animais são de boa, e se você matar os coitados, eles te dão itens para crafting. A ideia de Elden é que você explore todos os lugares antes de prosseguir. Não existe uma ordem certa de chefes, quer dizer, até existe, mas é uma linha bem pequena para se seguir. Quando você está andando pelo mundo, você vai encontrar inimigos únicos, chefes de mapa, alguns que só aparecem em um período do dia, o tempo passa, então existem chefes que são noturnos, por exemplo, o cavaleiro da noite. Quando você descansa na graça, você tem a opção de esperar até certo horário do dia para poder pegar esses chefes. Temos arenas, crateras, ruínas, fortes, castelos, dungeons, tartarugas, enigmas e as profundezas. Os clássicos chefes de névoa continuam presentes. Chefes de história principais têm as cutscenes para demonstrar sua importância. Agora, explicando cada item dessa lista, pelo mundo encontraremos as dungeons, algumas bem escondidas, cavernas que vão de criptas, minas, masmorras do tipo Bloodborne. Nenhuma dungeon é obrigatória, você entra nelas, algumas têm inimigos únicos, armadilhas, segredos, e seu objetivo é acionar uma alavanca para abrir a porta do boss e matá-lo. Há dungeons com dois chefes, um sendo oculto. Elas começam bem tranquilas e depois vão complicando com momentos plataforma e armadilhas, algumas até sendo bem extensas e labirínticas. Dungeons, além de runas, podem oferecer alguns itens muito bons. Existem certas estátuas pelo mundo que servem como indicadoras de dungeons ocultas, então fiquem atentos a elas. E aqui eu volto a comentar da história e reclamar de uma outra coisa. É o seguinte, Elden tem mais de 150 chefes entre os principais de mapa, de dungeons e ocultos. E uma coisa que me frustrou é que pelo menos metade, ou um pouco menos da metade, são reaproveitados, mudando ali algum detalhe. Por exemplo, o gato de pedra, esse boss você enfrenta, sei lá, umas 5 ou 6 vezes. Os cavaleiros da noite, até mesmo os dragões, você os enfrenta mudando ali o elemento que ele dispara, sem contar aqueles que são chefes e depois são vistos como inimigos comuns, o que pra mim perde todo o épico que girava em torno dele. Acho que muitas dungeons poderiam ter sido descartadas, porque elas são junções de outras, o começo de uma, o meio de outra e um final diferente. E lá vem o gato de pedra como o boss. Mas claro, você não é obrigado, tá enjoado, não faça. Eu fiz tudo porque eu queria as runas e os itens. Enfim. E quanto à história, algumas dessas dungeons possuem uma historinha, que às vezes encontramos na descrição de algum item, e isso quando não está traduzido errado. E o chato é que outras simplesmente não têm história nenhuma, é apenas o combate pelo combate. E isso pra mim foi uma falha também, e volta no que eu falei. Poderia ter menos, já que não tem história. Mas não se preocupem, os chefes únicos continuam orgásmicos e épicos como sempre, com aquela trilha sonora incrível, padrão da saga Souls, a música que toca enquanto exploramos em dungeons, e principalmente os temas contra o chefe são verdadeiras obras-primas musicais, que deixa tudo épico e sem fôlego, sendo feita pelos queridinhos da From Software e braço direito de Miyazaki, a mestra Yuka Kitamura e o lendário Tsukasa Saito, ambos com mais de 20 anos de empresa, e que fizeram as maravilhosas trilhas de Bloodborne, Sekiro e Deracine. Quando você mata os chefes principais da progressão, ganha a runa deles, que vai te dar vantagens únicas relacionadas a eles. Também temos as ruínas, são locais destruídos que eram alguma coisa, nelas podemos encontrar itens, baús, NPCs e até chefes. Geralmente, elas têm escadas para o subterrâneo, mas não é uma regra. O mesmo vale para fortes, fortalezas e castelos, com tamanhos diferentes. Podemos encontrar de tudo lá dentro, alguns castelos são muito grandes, com diversas áreas, itens, graças e chefes. Geralmente, você considera que fez 100% de um lugar, quando foi para todos os lados dele e pegou todos os itens. Apesar de ter reaproveitamento de itens de cenário nesses locais, eles não deixam de ser incríveis de se explorar, acreditem. E detalhe, com o lance do pulo, você tem que fazer uns parkour da vida para acessar umas áreas. Então, sempre fique de olho nos altos e em locais baixos. E falando em salto, vamos falar da física. Ela, de fato, seria a mesma de sempre. Quem jogou a saga Souls sabe como ela funciona. Quando executamos ataques rápidos e eles acertam os inimigos, os ataques concentrados com grandes espadas ou machados, você é capaz de sentir, digamos assim, o impacto e o estrago que isso causa. Quando bloqueamos algo pesado com o escudo, podemos ter uma defesa tranquila ou até ser jogados para trás. Da mesma forma, quando enfrentamos grandes inimigos e eles começam a se mover bruscamente, passa aquela sensação de tonelada. Você sabe que um pisão de um gigante ou uma rabada de um dragão não só vai te machucar muito, como te lançar para o espaço. Então sim, a física nos combates sempre foi, digamos, realista, entre aspas, na medida do possível. Agora, para a exploração ou momentos de plataforma, não, a física não é realista e nem nunca foi. Quando corremos, não sentimos o peso do personagem. Quando pulamos, piorou. É o pulo do Super Mario. A nossa movimentação para esse tipo de coisa não é das mais, digamos, flexível. Nosso personagem tem uma movimentação bem ao estilo Robocop. Ele não vira pescoço, tronco e pernas. Se você vem correndo e encontra uma mureta, ele não vai pular por cima automaticamente ou sequer pedir para pressionarmos um botão para daí ele pular sobre o obstáculo. Escalando, colocando a mão para subir, se pendurar, nada disso. Então você deve ir usando esse pulo, se esgueirando em locais onde em outros jogos como Tomb Raider, a Lara ia encostar no muro e ia andando de lado. Aqui não. Você vai de frente mesmo com um dos pés pisando no ar. Daí você se joga, rola, enfim. Eu não vou mentir, por não uma, mas diversas vezes essas limitações frustram todo mundo, causando mortes estúpidas. E eu sei, é o estilo do jogo, mas eu aguardo ansiosamente algum tipo de melhoria nesse aspecto em games futuros. Não precisa virar um Tomb Raider da vida, escalar e não sei o que, mas qualquer tipo de melhoria é bem-vinda. Quantas entre aspas tartarugas ou mausoléus, eu vou evitar comentar. Deixo a surpresa para vocês. É um dos momentos mais épicos do jogo. Temos os Enigmas, que são locais que escondem alguma coisa. Arenas, são combates 1x1 contra um boss. Você não pode fazer em co-op, nem sumonar nada. É 1x1 e acabou. Crateras, eu chamo dessa forma porque se você olhar no mapa, tem essa aparência. Também são batalhas contra chefe, mas você pode fazer co-op e sumonar. Profundezas, é uma área abaixo do mapa do jogo com outro mundo, belíssimo aos olhos, que também possui NPCs, dungeons, chefes e muitos segredos. E por fim, os quadros que precisamos encontrar o local representado no quadro, num mapa e ganharmos um item. Andando por aí, encontraremos os peregrinos que são os vendedores. Os vemos de longe, pelas suas fogueirinhas e seus burrinhos companheiros. O único peregrino com algo a dizer e até tem uma quest envolvida, é o primeiro que encontramos, o Calé. Neles podemos comprar e vender itens. E como não podia faltar, temos a nossa área social, digamos assim, aqui chamada de Mesa Redonda. Nela fica alguns dos maculados citados na abertura e outros NPCs. Com quests, diálogos e tals, temos vendedores lá também, mas não os peregrinos. Quando matamos um chefe, além da sua runa, recebemos um item chamado Lembrança, que podemos trocar com uma NPC específica da mesa por duas armas diferentes. Mas você só pode escolher uma. Se o chefe usar uma espada e magia ou algum encantamento, você escolhe apenas um. Armaduras não são upadas em Elden, diferente de Dark, mas as armas são. Armas normais exigem pedras de forja para serem upadas. Fazemos isso com um ferreiro da mesa redonda, upamos armas normais e as únicas e de boss exigem uma pedra chamada Pedra de Forja Sombria. Para reverter essa ideia de pegar somente um item de cada boss, temos os mausoléus que eu citei. Dentro, podemos duplicar uma lembrança para pegar as duas armas daquele boss, caso você tenha gostado muito. Quanto ao arsenal, temos de espadas pequenas a espadas gigantes e poderosas, cajados de todos os tipos, talismãs para encantamentos, muitos arcos, machados, chicotes, lanças, martelos, escudos, cada um mais incrível que o outro e com propriedades únicas. Lembrando que tudo depende do seu nível em certo atributo para usar. As armas, como nos outros jogos, têm suas escalas com os atributos. Espadas grandes e pesadas normalmente estão atribuídas à força, espadas curvas e rápidas alinhadas com destreza, cajados com inteligência e tudo mais. Os atributos são feitos em escalas de letras, E, D, C, B, A e S, que é o melhor. Esses atributos só vão surgindo conforme você upa suas armas, assim, melhorando o dano e qualidade delas para sua build. As armas têm uma variedade muito boa de ataques, lembrando bastante Bloodborne, com uma série de combos mais extensa, enquanto Dark Souls era bem mais simplista nesse aspecto. O Power Stance abre um novo set de movimentos e ataques especiais. E aqui, temos um detalhe que vem de Dark Souls em Especial 3, que tínhamos as Weapon Arts, movimentos únicos e especiais atribuídos às armas. Aqui são chamados de cinzas de guerra. São itens que você pode comprar com NPCs específicos, encontrar em dungeons ou derrotando inimigos. Cada arma possui a sua própria cinza de guerra por padrão. Por exemplo, a Ushigatana possui um movimento de samurai, onde tiramos ela da bainha em um golpe cortando verticalmente. Espadas de sangue fazem movimentos únicos com sangue, ou armas de fé e tudo mais. Cada arma tem a sua própria e é muito bom ir testando. Mas independente disso, tem armas que você pode trocar a cinza por outra que você conquistou durante o jogo. Armas específicas como as dos chefes não podem ter sua cinza de guerra trocada. Usando as cinzas, consumimos mana, para que você não saia spamando isso ou somente isso. Quando vamos definir as cinzas de guerra, podemos atribuir um aprimoramento para elas. Isso é, você vai definir uma condição que vai melhorar o seu status em um atributo, no caso a destreza ou a força. E aí vai baixar outro, mudando as estatísticas de dano da arma, mas ganhando suas vantagens que você escolheu como cortes perfurantes com sangramento, veneno, golpes pesados. Então, tudo isso transforma o combate em uma variável infinita de possibilidades, ainda mais com a quantidade de inimigos que nos deparamos. De soldados a homens fera, demônios, plantas, cavaleiros, dragões, pássaros e cães que parecem sair do inferno. Os inimigos em Elden por natureza são agressivos, mas um mais que outros, que te perseguem até o infinito. A forma de batalhar é a mesma, trava a câmera em um deles, rola bastante, controla a estamina, busca as costas. Uma coisa que pode incomodar são aqueles benditos frames de invencibilidade, após algum ataque crítico. O inimigo não pode ser golpeado enquanto se recompõe, esses frames parecem estar mais longos do que antigamente. A inteligência artificial também é a mesma de sempre. Você vai ver inimigos esfregando a cara na parede, não te enxergando mesmo passando do lado, ou não ouvindo você empalar outro bem do lado. E quanto à dificuldade, bom, hoje em dia a saga Souls-like deixa de ser uma coisa de nicho e se tornou pop. Elden Ring já vendeu mais de 12 milhões de cópias até o momento e por causa disso surgiram tantos haters. Tudo que tem fama e reconhecimento surge aquele pessoal que diz que odeia. Enfim, se você jogar esse jogo no escuro procurando as coisas sozinho, montando seu personagem sozinho, sim, você vai ter muito desafio pela frente. Inimigos e criaturas bem complicadas como de costume. Agora, se cada passo que você dá você vai na internet pra ver, se pra montar o seu personagem você vai na internet, pra resolver um quebra-cabeça você vai na internet, pra matar um boss você vai na internet, 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 internet. Aí filho, fica fácil mesmo. E a a injustiça padrão permanece. Com inimigos e chefes que conseguem te acertar mesmo através da parede. Chega a ser ridículo. Um dragão dá uma baforada atravessa tudo, até uma montanha e te acerta limpo. Existe também a nossa vantagem em cima do boss. Você pode aproveitar dessa situação quando o boss não passa por uma porta, por exemplo. Você pode ficar atacando ele de longe. Enfim, o seu peso vai influenciar no seu rolar e consumir mais estamina pra golpear. Cada região tem o seu bioma e tipos de inimigos. O mapa é grande e infelizmente também rola reaproveitamento de inimigos em outras regiões. No início, ao acessarmos o mapa vemos apenas uma névoa, mas ao passarmos pelo local ela ganha uma forma e fica na cor marrom. Quando encontramos os altares, neles contém um mapa da região. Ao acessar o mapa, vá em cada canto, em cada desenho diferente, um lago em destaque, uma árvore só vai, filho, só vai. Porque acredite, vai ter alguma coisa. E as profundezas também tem seu próprio mapa. Quanto à ambientação, temos florestas, pântanos, áreas devastadas, gelo, castelo, caverna, tudo o que um mundo de fantasia pede. Bem vasto e bonito aos olhos. O mundo não é todo conectado como um Skyrim da vida. Há muitos locais ilhados, separados por abismos, que só podem ser acessados por portais ou vindo das profundezas. Mas o que vocês têm que ter em mente é que tudo o que você vê ao horizonte, você pode acessar. Mesmo que pareça impossível. Dica, como o mapa do jogo é grande e quanto mais graças você encontrar, mais poluído ele vai ficando, vai ser fácil você se embananar todo no início. Então, para se situar, use os chamados marcadores. Você possui aí, digamos, 100, entre aspas, adesivos com simbologias diferentes. Eu, por exemplo, usava o adesivo de caveira para indicar que eu matei o boss dali. Espada para dizer que eu não dei conta de matar o boss dali. Tesouro quando tem algo que eu não consegui acessar ainda ali. E assim segue. Isso vai te situar melhor. Você ainda pode fazer marcações rápidas e se orientar pela bússola do Skyrim no alto da tela. Os NPCs encontrados irão nos ajudar a ter um entendimento maior da história. E alguns, como sempre, se destacam mais, como Blide, uma homenagem ao Guts, um cara de 2 metros com uma armadura de lobo e um espadão gigante que de início se mostra apático com o nosso maculado, Alexander, praticamente o nosso cebolão, do Elden Ring. Alexander Punhos de Ferro é um jarro grande com braços e pernas, super carismático e cômico, sempre pedindo nossa ajuda nos seus encontros. É um guerreiro nômade que tem grande conhecimento sobre o mundo e acontecimentos que vamos presenciar na história. Ao todo, temos 6 finais possíveis, sendo 3 finais diferentes e 3 finais que são variações, envolvendo aí você ter que completar algumas quests dos NPCs da abertura do jogo, que são emblemáticas e extensas. Nem todos os NPCs são o que aparentam e nem todos são confiáveis, mas quanto mais você encontrar, melhor vai ser sua experiência. Elden traz de volta um multiplayer que não estava presente em Sekiro, podemos invocar e ser invocado por pessoas em áreas do mapa abertamente para explorarmos juntos, desde que haja um boss naquela região. Você precisa deixar um sinal no chão, seu amigo precisa usar um item específico para poder enxergar o seu sinal e aí sim te sumonar. Fora que os servidores no lançamento estavam simplesmente péssimos. As pessoas não enxergavam os sinais, dava falha nas conexões frequentemente, fora que causava crachadas ocasionais em consoles e PCs. Era extremamente frustrante e você perdia muito tempo tentando jogar junto do que de fato jogando. A essa altura do campeonato, isso já melhorou demais, nem dá para comparar, só estou comentando mesmo, mas ainda tem os seus dias e dias. E junto ao cooperativo, vem o PVP, que são os invasores de mundos, um sistema que agrada alguns e desagrada outros. O bom é que a probabilidade de invasão em single é muito menor do que em co-op. E podemos invocar NPCs do jogo para nos auxiliar em boss fights específicas, o que é padrão. E temos um sistema divertido que Elden trouxe, que é o de invocar espíritos. Certos NPCs, ou explorando o mapa por aí, encontramos esses espíritos, que você utiliza mana e sumona. São literalmente NPCs e monstros para lutar ao seu lado, desde lobos e soldados a diversos inimigos fortes que enfrentamos e podemos pegar o seu espírito em algum lugar. Existe uma NPC chamada Roderica, que conhecemos meio que no início do jogo. Quando ela vai para a mesa redonda, podemos utilizá-la para upar esses espíritos até mais 10, claro, com os itens necessários. Há um leque bem vasto de espíritos, e eles não podem ser sumonados em todos os lugares, e nem quando você estiver em co-op. Outra coisa que veio para ajudar é que no caminho até os chefes, introduziram as estacas de Marika. São pequenos altares que funcionam como checkpoints, normalmente colados com o boss, assim, você não precisa em alguns locais vir correndo da última graça até chegar no boss de novo. Quanto ao gráfico e performance, Elden não é um game nova geração, embora venha sido julgado por alguns como se fosse. Existem serrilhados, pouca animação facial em gameplay e tals, mas ele sabe trabalhar bem as suas cores e efeitos, com chuva, névoa, brilho da lua, deixando tudo agradável aos olhos. Alguns locais do mundo parecem até pinturas. O que pega, isso não tenho que discutir, é a performance. O jogo tem queda de quadros, flicadas, delays de render, entre outras coisas. Quando o jogo saiu, a sua versão PC era a que mais pecava nesse aspecto, com PCs da NASA gargalando, o que não fazia sentido nenhum. A From vem desde o lançamento trabalhando nisso e atualizando o jogo. As versões de console melhoraram bastante desde o lançamento, mas não estão livres dos problemas que vocês estão vendo no gameplay ao fundo aí. Essas coisas continuam acontecendo, mas nada que impeça você de jogar e zerar. A versão de PC ainda passa por ajustes. A performance nos consoles base é satisfatória, na medida do possível. Os loadings da nova geração em PC mal duram aí de 3 a 5 segundos, tanto pra entrar no jogo quanto pra viagens rápidas e reloadings. Já nos consoles base, esse tempo oscila de 20 a 35 segundos. Elden Ring é um game com uma boa história, mas que é narrada daquela forma característica de sempre que não agrada a todos. Para os amantes de Soulslike, é simplesmente um presente, trazendo elementos dos demais games e novidades muito legais. É de fato um jogo viciante e que apesar de ter lançado há pouco tempo, já deixou a sua marca e vai ser lembrado. Ele comete seus erros quando o assunto é servidores e uma performance lisa, mas a From vem trabalhando pra deixar o jogo com um desempenho melhor e isso é bom. Tem que ficar acompanhando aí as notícias. Mas como eu falei no decorrer do vídeo, existem muitas características que já estão antigas demais vindo lá desde Demon's Souls que eu falei aqui no vídeo. Isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão. Essas coisas já ficaram datadas e precisam ser atualizadas e melhoradas nos futuros lançamentos. Pelo menos é o que a gente espera. E bom, jovens, então isso. A análise ficou longa, mas ficou bem completa. Como eu disse, deixei de um jeito assim que é como se fosse uma parte esse, uma parte nova da Saga Souls Like. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tudo de melhor. Valeu, falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho